E aí Aí pro primeiro lance, Carlão 82, Sírio, 81, Flamengo Aí ele empata, 82 a 82 O que vai entrar na equipe do Sírio é o Andor, número 4 Andor, quais recomendações do Zé Boquim? Tomar mais precaução no ataque, porque a diferença está empatada o jogo E nós vamos lá, vamos ver se dá pra ganhar esse jogo aí O árbitro marcou uma falta de Paulo 82 a 82, faltando 9,18 Rede Manchete A melhor imagem do esporte Kaiser, o puro sabor da cerveja Zé de Converte, um ponto mais, 83 pro Sírio, 82 pro Flamengo Pro segundo arremesso Converte também 84 o Sírio, 82 o Flamengo Quem saiu na equipe do Sírio foi o Ted Pijói Ligando pro Mané Paulo pediu o jogo, pra ele Pijói, Carlão Foi pro Giro, no arremesso Está no Flamengo 84 a 84 Luiz Felipe Andor Luiz Felipe Andor Ligando Paulinho Dentro do garrafão Luiz Felipe Paralisa Vitálico Ramos Marcando falta de Mané 5 faltas o Mané É isso aí Desclassificado o Mané também com 5 faltas Está voltando o americano a quadro então De win número 9 Vou conversar com o Mané aqui Mané, como é que está o jogo aí na quadra? O que está achando? O time agora O finalzinho está começando a pegar Mais consciência Espero que comece a tranquilizar com a entrada do norte-americano Que ele pode segurar mais o jogo É um jogador mais experiente Com mais peso Talvez ele consiga Segurar um pouco Os rebotes Tanto ofensivos Como defensivos 85 pro Círio 84 pro Flamengo Pijói no ataque Paulo Carlão Fez a infiltração Mandaria pro arremesso Recebeu o toco de Paulinho Jogada legal Apenas lateral do Flamengo O Paulo Pijói Faz a finta Arbitragem marca a falta É a quarta falta de Paulinho Villasboas Pijói Pijói no arremesso Pijói 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 Carlão Pro Xen Na zona morta Arremesso Sexta do Flamengo 86 Flamengo 85 pro Círio Faltando 7,56 Pro final do jogo Rede Manchete A melhor imagem Do esporte Pijói 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 Pijói